O Núcleo de Sustentabilidade do IFE está mapeando ações nessa área desenvolvidas por servidores aqui dentro da instituição. Vamos conversar com o Jonathan Velasco, ele que é coordenador do Núcleo. Jonathan, como é que está sendo feito esse trabalho? Então, Ferdinando, nós desenvolvemos uma pesquisa que está sendo implementada pelo SWAP e a ideia é levantar todos os projetos e ações de sustentabilidade que os servidores desenvolvem na instituição. A gente sabe que tem muitos projetos em andamento, projetos que o servidor de repente desenvolveu durante capacitação, projetos que os servidores desenvolvem em sala de aula, alguns professores. Então, o que a gente quer é mapear essas ações e tornar essas ações depois dentro de um documento que será elaborado. E essa pesquisa vai ficar no ar até quando? Então, a pesquisa fica no ar até dia 27 de setembro e todo servidor pode entrar lá e responder. Pelo SWAP, não é isso? Agora, o que vocês vão fazer com esses dados posteriormente? Então, esses dados serão reunidos pelo Núcleo de Sustentabilidade e será elaborado um documento chamado Plano de Logística Sustentável. Esse documento é uma exigência legal e nós estamos prevendo elaborá-lo até o final do ano. Esse documento vai constar todas as ações de sustentabilidade com propostas de redução de custos, que norteará a gestão do IFE em algumas ações voltadas exatamente para tornar nossas ações mais sustentáveis. E quais outras ações o Núcleo vem desenvolvendo, Jonathan? Nós temos também em andamento, nós participamos de uma licitação e foi feita uma aquisição de sistemas fotovoltaicos para instalação em todos os campos do Instituto. Nós temos algumas ações sendo desenvolvidas por os professores e alguns servidores na área de economia de água. E nós temos algumas ações também voltadas para a parte de energia, em termos de conservação de energia e de economia no consumo de energia. Tá ótimo. Obrigada pela sua participação. Para saber mais, acesse o nosso site, ife.edu.br e acompanhe a gente também nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.